Olá queridos, a paz do Senhor a todos, Deus abençoe sua vida hoje, quarta-feira, terceiro dia do nosso estudo bíblico e nós estamos aí aprendendo bastante, né, e louvo a Deus por isso, por essa carta que Paulo escreveu a Tito, né, pastor Tito, missionário Tito, alguém que foi aí companheiro de Paulo, né, talvez aí na segunda viagem missionário de Paulo e a partir daí passou também a ser uma pessoa de confiança de Paulo, assim como Timóteo, assim como Silas, assim como Barnabé e esse companheiro aí, né, de viagem missionário de Paulo passa também a ter um papel fundamental no trabalho de reconstrução de algumas igrejas que tinham sido plantadas nessas viagens, nas primeiras viagens missionárias que Paulo fez então Paulo chama Tito para trabalhar com ele, né, essa questão que é muito importante aqui nós vimos que a igreja de Creta era uma igreja que estava desorganizada, era uma igreja que estava sendo atacada, né, como? através de falsos mestres, então observa como que a sã doutrina sendo ensinada de forma errada, ela pode destruir uma igreja, né então não significa que quando você está doutrinando uma igreja, significa que você esteja fazendo algo bom, né você precisa trabalhar com a doutrina de Deus, com aquilo que Deus estabeleceu para aquela igreja é porque outra doutrina, ela não fará bem a igreja, ela com certeza irá destruir a igreja afinal de contas a igreja, só a igreja porque ela é cristocêntrica, ela deixando de ser cristocêntrica, ela deixa de ser igreja é algo automático, e aqui o que estava acontecendo era uma batalha muito, né, muito grande, né, que Tito precisou ter para poder colocar aquela igreja de Creta nos trilhos novamente vimos ontem que Deus, ele se movimenta no nosso meio, através do amor, o meio do amor e através do amor ele derrama sobre nós o que? A graça, a graça que se manifesta salvadora, né, para quem? para todos, esse foi o versículo 11 que nós lemos ontem hoje nós estaremos lendo o versículo 12, entendendo um pouco mais dessa relação didática da graça para com os nossos relacionamentos, sejam eles espiritual ou pessoal, né, com outras pessoas ou o que é chamado de relacionamento interpessoal bom, meus irmãos, o texto que nós estamos lendo está no capítulo 2 e agora no verso 12 da carta a Tito que diz assim, ela, que é a graça, né, vamos ler o versículo 11 novamente porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens ponto, ela, que é a graça, começa o versículo 12 assim nos ensina, olha o viés didático aí, né, que eu falei lá no primeiro dia ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente bom, então a graça, ela, ela não foi dada por Deus de propósito, tá mas ela foi dada por Deus com propósito entende? deixa Deus ministrar o seu coração nessa hora ela não foi dada de propósito, mas ela foi dada com propósito com propósito da salvação, ô pastor, sim, principalmente com propósito de salvação mas também de uma vida de santidade, também de uma vida santa, né porque quando a graça, ela, ela é derramada sobre mim e ela, por ela está disponível, eu começo a me relacionar com Jesus então a graça agora está sobre a minha vida então eu estou sobre o efeito da graça a partir do momento que eu estou sobre o efeito da graça eu sou ensinado por essa mesma graça por esse mesmo amor de Deus a renunciar à impiedade a impiedade, ela é antônimo da piedade ou seja, ela é o contrário de piedade e eu só posso ter piedade ou impiedade por pessoas ou seja, então ela me ensina a restaurar relacionamentos entende? então olha o papel de Tito na igreja de Creta naquele momento restaurar também relacionamentos as pessoas que têm um coração frio, coração duro um coração que não é voltado para o relacionamento ela faz exatamente isso ela passa a ser uma pessoa impiedosa e ela, sem esse viés de piedade ela não consegue verdadeiramente ter um relacionamento mais justo nós vamos continuar vendo isso aqui ainda no versículo 12 então olha só a graça nos ensina a nos afastar ou a renunciar à impiedade também é o que? a renunciar às paixões mundanas e aí nós vamos ver que quando fala em paixões mundanas observa que a palavra paixão o termo paixão, ele está no plural significa que nós temos várias categorias de paixões e aí nós vamos, aqui talvez, exemplificar algumas pessoas que são mais apaixonadas, por exemplo, pelos bens do que por Deus ou pelas pessoas pessoas que são mais apaixonadas, por exemplo pelo dinheiro, pelo trabalho do que pelas pessoas ou do que por Deus então assim, abandonar as paixões mundanas ela é importante também para um relacionamento saudável com Deus porque o relacionamento com Deus ele é espiritual e paixões mundanas elas não se encaixam num relacionamento espiritual com Deus por isso, queridos é preciso nós abandonarmos as paixões mundanas por quê? porque se a graça ela é salvadora ela tem o propósito de salvar quando eu não estiver mais aqui nessa terra eu não posso estar apegado a essas coisas até porque eu não vou levar nada disso aqui comigo entende? então quando você não estiver mais aqui nessa terra a única coisa que vai prevalecer é um corpo incorruptível na glória nós chamamos isso de glorificação a glorificação é quando você vai para a glória com o seu corpo incorruptível e não leva mais nada até porque você lá não vai precisar de mais nada e por isso que a graça ela nos ensina a renunciar às paixões mundanas lembra que nós falamos ontem que nós precisamos viver nessa era presente ou seja, nessa terra de maneira que nós estamos apontando para a eternidade então assim quando você é apegado às paixões mundanas você está preso a esse mundo você está preso num mundo que jaz no maligno você está preso num mundo que é passageiro isso significa que quando você aponta para a eternidade você precisa desapegar das paixões mundanas a graça também nos ensina a ter uma vida a viver de uma maneira sensata a ter uma vida sensata o que é uma vida sensata? é uma vida de equilíbrio uma vida de equilíbrio e isso é importante aí eu trago aqui a ideia, por exemplo porque em algumas versões ele vai dizer que nós temos que ter uma vida sóbria abandonar uma vida ébria ou seja, de embriaguez sem equilíbrio para viver uma vida sóbria sensata equilibrada uma pessoa que está ébria ou seja, um bêbado vamos dizer assim uma pessoa que está embriagada essa pessoa ela não consegue focar por exemplo num caminho não sei se você já percebeu que se você vê um bêbado andando na calçada e aí você tem aqui um muro de um lado e você tem o poste do outro lado ele sai da calçada ele vai para a rua ele contorna o poste volta para a calçada e continua andando na calçada por quê? porque ele não consegue focar exatamente a ideia de que aqui tem um muro aqui tem um poste e que ele vai passar no meio por quê? porque há uma confusão mental há uma confusão inclusive ali na 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 naquilo que ele vê naquilo que ele enxerga então ele prefere sair né da daquele caminho ele contorna o poste pela rua e ele volta para a calçada por quê? porque ele não tem equilíbrio né ele não consegue foco ele não tem foco então ele não consegue focar numa única coisa ele tem um poste ele tem um muro e ele não consegue focar em nenhum dos dois né é por isso que a bíblia fala que nós não devemos amar a dois senhores por quê? porque é naturalmente você vai amar um mais do que o outro então queridos quando nós temos uma vida equilibrada nós temos uma vida é sensata nós conseguimos é ter equilíbrio nas nossas nas nossas emoções nas nossas ações naquilo que falamos naquilo que ouvimos naquilo que pensamos isso é muito importante também ela nos ensina a graça nos ensina a ter uma vida justa né observa que quando eu sou sensato e equilibrado eu tenho sim uma vida justa as minhas decisões elas são mais justas né por isso que ele vai também falar que eu tenho que ter uma vida piedosa por quê porque sensatez justiça e piedade caminham juntas né observa se eu sou uma pessoa que que tenho piedade para com todos assim como a graça veio para todos né eu não vou escolher por exemplo é uma questão de justiça por quê porque a justiça ela não é uma escolha ela é justiça e ponto final Deus ele é justo por isso ele vai voltar como justo juiz por quê porque a sua justiça ela é perfeita ela não ela não está atrelada por exemplo aos sentimentos ela não está atrelada por exemplo a a a essa questão de que eu é olho para uma pessoa enxergo uma pessoa de uma forma enxergo outra pessoa de uma outra forma e aí eu tomo uma decisão de né que eu posso considerar ser justa mas ela na verdade ela não está baseada na justiça ela está baseada naquilo que eu vejo naquilo que eu quero na decisão que eu quero tomar baseado no sentimento que eu tenho pelas pessoas é por isso que Deus ele manda amar a todos é por isso que a graça vem para todos é por isso que Deus amou todo o mundo por quê? porque quando a justiça vier ela vai ser simplesmente justa ela não vai fazer acepção de pessoas e ela também não vai contemplar outras pessoas porque eu amo mais a um do que a outros e é por isso que a piedade ela precisa ser para todos para que eu tome decisões justas e sensatas baseado naquilo que eu sou ensinado através da graça então meus irmãos que amanhã no quarto dia nós possamos estar aqui juntos entendendo um pouco mais daquilo que o versículo 13, 14, 15 estará falando aos nossos corações nesse tempo Deus abençoe fica na paz e até amanhã em nome de Jesus Deus abençoe Obrigado.